Desculpa, não ouvi. Tá acontecendo alguma coisa, Marcela? Se antes tava só alegria, hoje tá com essa cara aí, o que houve? Tá acontecendo nada, pai, mas tudo bem. Meu amor, minha vida, nós somos seus pais. Podemos errar de vez em quando, né, Arnaldo? Podemos nos meter na sua vida quando não devemos, mas, poxa, te conhecemos melhor do que ninguém. Tá acontecendo alguma coisa e você não tá querendo contar pra gente. Ah, não, mas vocês não vão começar. Não, tudo bem. Se você não quer contar, não conta, tá? Agora fica sabendo, se você precisar, você pode contar com a gente, tá bom? Eu e teu pai somos teus melhores amigos, Marcela? Não precisa se preocupar. Tá tudo bem. Cadê o leite, hein? Posso leite? Posso leite? Atenção, pessoal! Hoje é a noite do forró aqui no Giga, pra dançar juntinho com o namorado. Ou com a ficante. O candidato da ficante ali. E aí vem o nosso vizinho, o seu Maro, com a bola debaixo do braço, ele perguntou como é que era. Quem foi que quebrou a minha vidroça? Nossa, André, você dava um trapalho pra aquele coroa, meu filho. Não sei não, Vivian. Será que pode ser outro detetive? Não viaja, Jaguar. Eles têm maior intimidade. Viu? Esse aí é o pai do André, Jaguar. Só pode ser. Mas o André não era todo bolado? Cheio de segredo com o pai? De repente o coroa resolveu aparecer? É. Aí tem. E a gente vai ter que descobrir que babado é esse. É, mas primeiro a gente tem que ter certeza que é o pai dele mesmo. Liga o carro. Vamos atrás dele. Tá louca? Pra quê? Vai, Jaguar. Faz o que eu tô falando. Vamos. Ok. Ele ali, ó. Deixa comigo, Jaguar. Deixa comigo. Vai, 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 vai. Olá. Bom dia. Bom dia. O senhor quer uma carona? Não, não. Obrigado. Tá bom assim. Peraí, peraí, peraí. O senhor não é o pai do André? Eu? Sou. Sou assim. Ah, a gente é amigo dele lá do colégio. Ah, é. Sabe o que foi? Acabou que a gente esqueceu um trabalho e vamos ter que voltar em casa. Se você não quer uma carona, a gente pode bater num papo. Não, não. Muito obrigado. É muito prazer, viu? Mas com certeza vocês não vão pro mesmo lado que eu. Tá bom, então. Obrigado. Tchau. Tchau. Vivian, você não existe. Pronto. Agora já sabemos que ele é o pai. Agora só vai se descobrir se ele vai nos servir pra alguma coisa ou não. Sabe que eu passei na quadra e vi as barraquinhas. Que encanto que ficou tudo. Ai, não ficaram lindas? Um monte de barraquinha. Tá muito lindo, né? E mais tarde, sabe que as ONGs participantes vão começar a fazer inscrição dos voluntários. Ai, eu queria tanto ter vindo ontem pra ajudar a montar as barraquinhas. Mas eu me envolvi dando aula de história, quer dizer, tentando ensinar história pro meu neto. Tentando? Por quê? Ele não gosta de história? Não. É, e pra falar a verdade, eu como professora de história, eu sou uma ótima professora de português. Olha, eu posso te ajudar. Claro. Sabia que eu também tenho um filho adotivo? É. É. E antes dele morar na minha casa, ele morava na rua, como seu neto. Poxa. Não, mas imagina, Raquel, não precisa. Nós vamos contratar uma professora de história. Não, 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 não. Imagina. Vai ser um prazer fazer isso pra você. Vai ser um prazer. Claro que sim. E a moda agora também não é trabalho voluntário? Então. Vou ajudar. Vou entrar na moda. Obrigada, Raquel. Imagina. Será que eu podia levar um lero contigo, João? Te conheço, meu irmão. Eu sou amigo da... Ah, tá, tá. Da pilantrinha. O cara que tava com ela lá no cadarão. É isso aí, sou eu. Mas aí fingiu que era namorado dela? Ela que já disse que sou eu, meu irmão. Eu só venho aqui te dar um toque. Se afasta da Priscila. Ui, ui. Ui, mas que merda. Vem cá. Tu tu faz uma vó grossa aí, vó grossa? Ô, 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 meu brother. Vem cá, tu tô treinando pra virar homem, tá? Faz o seguinte, você treina mais 10 anos. Tu vai estar quase lá ver o manequim de escova no cabelo. Olha aqui, meu irmão. Eu não quero mais você no pé da Priscila, entendeu? Aqui, rapaz. Meu irmão, eu não tô nem aí porque tu quer ou deixa de querer, rapaz. Vai cuidar da tua vida. Antes que eu perca a paciência, faça um colar com esses teus dentinhos aí, valeu? Eu tô te amizando. Meu irmão, já falei pra tu vazar, rapaz. Eu só vaso, né? Quando você garantir que deixa ele em paz. Olha, então tu vai ficar raiz, porque eu vou procurar Priscila a hora que eu quiser. Tá ótimo. Se você quer assim, meu irmão, eu vim aqui te fazer um pedido na boa. Agora, se pedir não adianta, eu acho que eu posso aplicar um corretivo. Corretivo? Tem muito ansio, compadre. Vem! Vem, meu irmão, aplica esse corretivo, eu quero ver. Vem, compadre. Ah, vai vazar, meu irmão. Pô, tava ficando interessante que tu vai vazar, meu irmão. Vai botar o galho dentro, vai. Então vai, meu irmão. Sabia que essa tua força aí será tudo lorota. Ô, João. Quem é que eu não é macho aqui, seu ato?